Olá meu povo bonito, tudo bem com vocês? Prazer, meu nome é Andréa, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e vamos às promoções que tá muito desconto, muito desconto da Natura lá no meu espaço digital, gente está uma loucura, vou deixar aqui abaixo, tanto na descrição do vídeo, quando eu fixar nos comentários o link clicado no meu espaço digital e os cupons ativos do momento, tá gente? Lembrando os valores que eu vou mostrar aqui pra vocês são com o meu cupom, tá bom? Então vai ficar aqui tudo na descrição e fixar nos comentários e na descrição do vídeo, tá? Então estamos falando dessas belezuras, gente, que pra mim é uma das melhores linhas da Natura e os três estão numa mega promoção, que nada mais nada menos que o nosso queridinho Ilia Secreto Ilia Ser e o Ilia Plena, sim gente, se vocês amam essas belezuras, que é tão difícil o Ilia entrar na promoção Sim, gente, eles estão na promoção de R$159,90 por R$95,14 com o meu cupom Lembrando, gente, se vocês comprarem no Pix ainda tem mais 5% de desconto acima desse valor que eu tô passando aqui pra vocês Então tá valendo muito, muito a pena E eles estão no desconto progressivo, tá gente? Então como que funciona o desconto progressivo? É acima de três itens Ah, André, então eu preciso comprar três perfumes ou três perfumes iguais, enfim, mas eu só quero perfume Gente, eu também vou deixar o link de todos os produtos que entram no desconto progressivo aqui também, tá gente? Então tem sabonete, tem produto de cabelo, tem desodorante, tem sabonete, tem hidratante Gente, tem muitos produtos baratinhos que vocês conseguem colocar lá no desconto progressivo Então vocês podem pegar, por exemplo, o Ilia Plena e colocar um desodorante e uma caixinha de sabonete Enfim, gente, tem muitos itens, tá gente? E lógico, né? Na turna não dá pra gente comprar um produto só Então vale muito, muito a pena Então lembrando esses valores, R$95,14 é no desconto progressivo Então os valores, gente, quando vocês entrarem lá no meu espaço de tal, os valores vão estar cheios Então vocês precisam adicionar os três produtos no carrinho, tá? Adicionar o meu cupom pra sair R$95,14 E se vocês quiserem mais 5% de desconto, é só fazer o pagamento com PIX E aí, gente, beleza Então podemos aí usar o Ilia, o Ilia Plena pra trabalhar O Ilia C pra passear, o Ilia Completa pra namorar, gente Três potentes, né? Boa fixação, boa projeção São Maravigold, fixar muito, projetar muito É tudo eles fazem muito Então é isso, meus amores Então fofoca boa, a gente conta por aqui, né? Fofoca boa até aqui no canal Então aproveitem, meu povo bonito Então é isso Um grande beijo no coração Fiquem com Deus e até o próximo vídeo Tchau, gente Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau